Efetivamente a questão da habitação e o problema da habitação e o drama da habitação é cada vez mais a principal questão, um dos principais problemas da cidade de Lisboa, já todos o sabemos, não é um problema que vai ter uma solução fácil de um passe de mágica. O debate até ao momento também nesta Assembleia tem sido constantemente entre opção pública e opção privada, opção pública e opção privada. A questão das cooperativas de habitação trazem uma terceira perspectiva sobre esta matéria que permite talvez ser uma solução que possa ser útil. Já em novembro de 2018 nós apresentámos nesta Assembleia Municipal e foi aprovada uma recomendação para a criação de um programa de incentivo às cooperativas habitacionais e para a recuperação do património de voluto. É uma questão que temos acompanhado, que também nos últimos tempos temos continuado a acompanhar, também através da nossa representante no Conselho Municipal da Habitação, já apresentámos recomendações sobre este tema. Também o livro na Assembleia da República tem apresentado propostas sobre esta matéria, projetos de lei e propostas de alteração orçamental. Consideramos que a questão das cooperativas é essencial e sabemos que isso está também a ser trabalhado pelo Executivo e é um tema também que a Senhora Vereadora tem trazido várias vezes para cima da mesa. Não concordamos totalmente com a perspectiva como isso está a ser feita, inclusivamente as pessoas do movimento cooperativo da cidade também apontam algumas falhas à forma como isso está a ser feito. Há perspectivas que podem ser melhoradas. É essencial garantir-se a questão da propriedade coletiva nos programas cooperativas que se avance, porque só dessa forma conseguimos que estas habitações que são construídas não acabem por voltar para o mercado especulativo e a questão do financiamento e do apoio técnico também é essencial. Sem isto não será possível nós conseguirmos recuperar e reavivar o movimento cooperativo que tem estado completamente desaparecido do nosso país. Esta recomendação do PS também traz boas soluções e vamos votar a favor. Obrigado.